Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui pra gravar... Ai, filho! Tô aqui pra gravar algumas comprinhas de farmácia que eu fiz hoje. Então, eu comprei essa pomada aqui da Baby Med, menino. Deixa eu ver quanto que eu paguei. Ai, não tá o preço aqui, mas acho que foi 4 e pouco. O que que tu quer? Tu quer a pomada? Ó. Ele adora brincar com a pomada. Bom, comprei também esse lenço umedecido, lenços umedecidos, que é da Joey Baby. Eu gosto muito desse lenço aqui, ele é bem molhadinho, assim. E ele não fica pingando, assim. Ele é bem úmido, sabe? Não é aquele lenço totalmente molhado, assim, que fica pingando. Ele é muito bom. E é barato também. Paguei 6 e pouco. É que eu não tô com a notinha aqui. É que a minha mãe comprou, né? Então, ela que foi na farmácia hoje comprar as coisinhas que faltavam pro Jonathan. Aqui vem 450, que é um refil pra balde, né? Então, do Joey Baby. Tá? Esse aqui eu recomendo. Ele é muito bom. Bom, também comprei a Pampers Premium Care. Tamanho G, vem com 20 fraldas. Esse aqui, a gente pagou 37 reais ou 34 reais. Eu achei um absurdo, muito caro. E a minha mãe falou que foi em outra farmácia e viu um pacotão com 20, um pacote com 20, por 24 reais. Pena que ela não viu antes, né? Filho, tá botando fora? Ó. Pega. Ó, pega a pomadinha, ó. Bom, essa aqui ele nunca usou. Vai ser a primeira vez, porque eu tô num azar de fralda. Desde que aí nasceu. Meu amor. Ó. Então, eu vou testar. Qualquer coisa, eu faço uma resenha na fralda, tá? Ele tava usando a Pampers do pacote vermelho. E também essa aqui da Pompom. Só que tava vazando também. Ó. Ele não quer nada, ele tá com sono. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.